E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? Tô aqui nesse camping maravilhoso e eu optei por trazer poucos materiais Então eu tive a brilhante ideia de fazer uma frigideira no mato O que eu fiz? Eu peguei uma forquilha em um pedaço de arame, enrolei Tá bem minha boca, mas tá aqui enrolado E utilizei pra fritar, pra esquentar nuggets, fritar uns bifes, vamos dizer assim E esquentar uma pizza Acompanhe 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 Acompanhe